Bem-vindos ao canal TechLago. Nesse vídeo você vai aprender a configurar o tempo de tela no seu Redmi Note 9. Para isso vai em configurações, tela de bloqueio, toque em suspender. E aqui você poderá escolher entre 15 segundos até nunca desligar a tela. A recomendação fica entre 1 minuto a 2 minutos, ou de acordo com a sua preferência. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado!